Olá a todos, hoje estamos aqui com a Iris Tera TV, em Torres Vedras, na Carvoeira, onde está-se a realizar a primeira etapa do Rally RC. A primeira de muitas, vamos andar em Elvas, vamos andar em Orém, e depois voltamos para aqui, e depois outras para Elvas, e depois para Orém, e voltamos para aqui. Bom, o importante é que vamos estar-nos a divertir e a acelerar nas horas. Vocês já sabem, nós estamos sempre preparadinhos para vos dar a informação de tudo o que se passa em desporto aqui na Zona Saloia. Ou pelo menos tentamos. E hoje, hoje, carrinhos telecomandados, quem é que não gosta? Bora lá ver o que é que se passa com este pessoal. E agora, vamos lá. Atenção para passar-vos, atrasamos isto agora. Tudo bem? Como é que o meu amigo se chama? Luís Budinho. Luís Budinho. Pedro Mestre. Pedro Mestre. Pedro Martins. Pedro Martins. Olá Augusto. Muito bem. Ora, de repente estamos aqui a fazer entrevistazinha para a Iris Tera TV, que estamos à procura dos craques, para explicar o que é que é o Campeonato RC. Rallys, 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 Rallys. Rallys. Campeonato Rallys, está a ver? Sim. Campeonato Rallys RC, é isso? Estamos na primeira etapa. Sim. É a primeira etapa de 2023, é constituída por seis provas. Este ano vai ser excepcionalmente aqui na Carvoeira. Vai ser em Elvas. Vai ser sempre aqui. Não, não. Elvas e Oren. E Oren. E Oren. Pai, ao menos dá para passear. Oren, sim. Duas provas em cada lado, excepto que não enteres que vai ser só uma, porque é uma pista inicial. Ok. Que é um piloto que é de lá e fez uma prova. Isto já é a terceira edição, ou quarta edição. É mais claro. É a terceira, quarta edição. Está a três anos. Pronto, eu só comecei a participar no ano passado. Quanto a dos pilotos que estão aqui já vêm de outras classes. Não começaram nesta classe, já vêm de outras classes. E esta classe é que? É a escala 10. Esta é o topo? A escala 10 Rallys, não. Não, este é topo. Nesta modalidade, o mundo do modelismo tem muito tempo. Ok. Tem que terreno, pista, tem muita coisa. Este aqui é Rally. Isto aqui é Rally. Aliás, nós estando a olhar isto parece exatamente o trajeto de Rally. Sim, 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 senhor. O normal é estar num palento é de onde ir numa pista. E deixo-me dar os parabéns, porque a trabalhera que vocês tiveram para pôr estas ervasinhas, porque isto depois, isto depois no filme parece-me marvo, está a ver? Não, mas isto é que isto é que estou tendo a fazer na Tresa. Ah é? E só no estorbo. Oh, na Tresa! Obrigado! Só no estorbo. Já está. Não, mas agora elas, se calhar, quando crescerem... Agora faz jeito, faz jeito. Agora está, não é? Agora está. Agora está perfeitinho. Agora está... Já fui em Matagal. Já fui em Matagal. Quem são aqui os responsáveis por esta pista? Sim. É ali aquele senhor de branco. Ah, sim, sim, sim. E é um senhor que está ali assentado. Muito bem. Sou responsáveis por esta pista. E só estou a coordenar o Rally RC em Portugal nesta modalidade. Muito bem. Pronto, são os organizadores deste evento. E este ano temos mais pilotos que o normal. Temos cerca de 20 pilotos. E o que vai passar tinham quantos? No passado é um 11, 12. Um 12. Pronto, é uma classe que está em crescimento. Todos estes pilotos estão aqui e, como já disse, participam em outras classes. Não é a única classe que a gente faz. E há aqui amigos já de longa data. Amigos já de 15 anos. Está aí ou mais de 20 anos. Ou seja, isto quando acaba vai tudo para a bobadeira. Há aqui pessoas... Há aqui pessoas chegando assim há mais de 20 anos. Não. Não. Vamos conduzir. Diga lá. Não se importa dizer para a cabra o que acabou de dizer? Vamos conduzir. Não se pode beber. Não. Escute ou secretary no seu próprio coração. Scute ou seja�inho. Olha a câmara de câmara de 밤 são asas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E estamos agora aqui na fase de montagem, neste caso desmontagem do carro, para que ele fique completamente afinadinho, passe às curvas a 120, a carro telecomandado do Caraças. Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos falar com a família. É a vossa família? É a família ainda. Vamos falar com a família. Vamos lá. Pode ser que eles tenham um croquete ou alguma coisa para a gente... Vamos lá. 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 Vocês não fazem apostas assim por fora? Não, porque não temos dinheiro suficiente. Não. Eu estou dentro de amigos. Mas podes apostar ninis, discos... Não, voltamos ao mesmo. Não se pode beber. Ouçam o conseil dos nossos atletas. Se vão dizer, não beba. Ok, eu vim do Uber. 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 Eu vim do Uber.